Oi! Estamos de volta com mais um review e vídeo do Amados Livros. E hoje nós temos um livro delicioso, encantador e com um personagem que eu mais admiro na literatura. Nós temos Dexter é Delicioso, que é o quinto livro da série de Dexter, escrito por Jeff Lindsay, publicado pela editora Planeta. Mas o que há de novo na vida do nosso querido e devotado Dexter? Bom, ele está num lindo mundo cor-de-rosa, pois sua primeira filha biológica nasceu, Lily Ann. E ele começa a perceber que ele estava no caminho errado, no caminho das trevas. E ele decide que chega de passageiro das trevas, chega de escapadas noturnas pra brincar, chega de fatiar, cortar, prender na fita adesiva. E ele decide se tornar o papai Bex. É dedicado pra família e decide também que vai afastar Cody e Aestor desse caminho das trevas, que vai guiá-los pro caminho da luz. Porque tem a Lily Ann agora e o mundo é mais rosa, é bonito. Nós não precisamos mais do chamado da lua pra sair pra brincar de noite. Não. Somos uma família feliz. Só que nem tudo sai como planejado na vida de Dexter. Alguém que a gente não via desde o primeiro livro torna a aparecer, que é o Brian, o irmão de Dexter, que também tem seu passageiro sombrio. E adivinha? O titio Brian cativa Aestor e Cody e Rita. E Dexter se sente velho, ultrapassado, trocado e deixado de lado. E ele fica se perguntando, o que é que o Brian quer? O que é que ele está fazendo aqui? Perguntas que só vão ser respondidas bem mais pra frente. E meio a tudo isso, claro, não podia faltar um bom e velho assassinato. Mas, peraí, não é bem um assassinato. Enquanto o Dexter ainda está no hospital, logo depois de Rita ter a Lily Ann, a Dexter liga pra ele e a chama. Ele chega numa cena de crime, onde está o FBI, dizendo que é um sequestro. E a Dexter, que está no brigado, dizendo que é um homicídio, pela quantidade de sangue que tem no quarto. Quando o Dexter analisa, ele percebe que o sangue é realmente humano, mas que é impossível de ser da jovem que desapareceu, a Samantha Amodova. E aí eles vão em busca dessa menina que está sumida. Vão no colégio dela, fazem perguntas. E aí descobre que a Tyler Spanos, que é a melhor amiga dela, né, que também havia desaparecido. Porque os pais falaram que ela estava na casa da Samantha. E as duas sumiram. E aí começa, eles não tem pistas, não sabem onde procurar. Até quem descobre que a Tyler tinha um namorado, que era chamado de Vlad. Porque ele se achava um vampiro. Isso mesmo. Vampiros. Até em Dexter. Eles vão ao consultório do Dr. Olaf. E descobrem que ele fez implante de canines. Para maiores. São coroas mais caras. E na verdade, esse Vlad chama-se Bob Acosta. Um filho de um político muito famoso. E aí que as coisas começam a desandar. Deborah não consegue pegar o garoto. Fica puta da vida com isso. Porque, por mais que ela tentasse manter o garoto sob custódia, o capitão Matthews vinha e falava para deixar o Acosta quieto. Mas ela não desistiu. E em meio a tudo isso, essa busca, acharam que era um sequestro. Eles encontram um corpo carbonizado em um local. E aparentemente devorado. Quando eles descobrem a Tyler. A Tyler Spanos. Ela foi comida. Então, além de vampiros, são canibais. Imagina a bagunça. E vamos tentar achar a Samanta. Porque ela ainda pode estar viva. Antes que ela vire em almoço. Bom, o livro me surpreendeu de várias formas. Várias. A primeira de tudo foi o Dexter Babão. Ele começa a ter sentimentos depois do nascimento da Liliane. E ele acha-se estranho. Porque ele não está acostumado a ser humano. Ele fala que ser humano é uma coisa nova. História de ter sentimentos. Imagina, o Dexter é nervoso. O Dexter é irritado. O Dexter é com ciúmes. Algo divertidíssimo de se ler. E outra coisa que me cativou. Foi a personagem Samanta em si. Que a gente faz aquela ideia. De garotinha inocente. Indefesa. Que foi pega. E quando a gente vai descobrir toda a história. É tipo, porra meu. Sério? Mas eu adorei. Recomendo com toda a certeza. Aliás, recomendo a saga toda de Dexter. Assim, geralmente as pessoas conhecem o Dexter devido a série de televisão. Mas são coisas completamente diferentes. Diferentes. Perdão. Só os personagens que mantém. Tipo, a Debra. Dexter. La Greta. Dotes. A Rita. A Astrocode. Mas a história em si. Tudo. Como desenrola as tramas. São completamente diferentes. Quem assistiu até a última temporada. Vou soltar um spoilerzinho aqui agora. Se você não viu a série. Não. Continua assistindo o vídeo. Tipo. Ele e Rita tem um filho. Que é o Harrison. Mas no livro. É a Lilien. É uma garota. Outra diferença entre a série e o livro. Que eu achei muito interessante. Foi o fato de que. No livro. A Astrocode. São apenas dois garotinhos. Que foram abusados pelos pais. E tal. E tal. No livro. Eles têm o instinto. Um assassino igual a Dexter. Na minha opinião. Se tivesse mantido isso. A série seria muito mais interessante. Daria um outro nível. E algumas outras diferenças sutis. Por exemplo. A Deborah só foi saber. Nas atividades extracurriculares do Dexter. Recentemente. Na série de TV. Mas nos livros. Desde o primeiro. Do final do primeiro livro. Que ela já sabe. E ela meio que utiliza. As dicas. As sacadas. Do passageiro sombrio do Dexter. Para tentar se guiar em alguns casos. Enfim. É um dos meus livros favoritos. Todos. Da saga Dexter. Adoro o jeito de escrever o Jeff. Inclusive. Agora está saindo pela Marvel Comics. Os quadrinhos. Teve duas edições. Até o momento. E está muito bom também. São histórias completamente diferentes. Da série. E dos livros. Recomendo. Para quem puder. Ler. E tiver interesse. E é isso. Até breve. Trarei novos livros. Novas novidades. E espero ter a companhia. Da nossa querida colaboradora Mariana. Que até agora não foi. Não. Tem nenhum vídeo. Nem está postando. Mariana. Da logo a bronca. E também de Stephanie. Que nunca postou. Não sei se vai postar. Mas eu espero. Para mais um vídeo. Venha falar. Nem fãnico. E queria agradecer. Aos meus dois. Telespectadores. Assíduos. Vini Ip. E Vini Chocolate. Obrigadão mesmo. Porque. Só vocês que movimentam este canal. Nem minha mãe assiste isso aqui. Brincadeira gente. Valeu. É isso. Se gostaram. Dá um likezinho. E até breve. Tchau. Tchau. Tchau.